E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. E no tutorial de hoje, eu vou ensinar para vocês como tirar anúncios do seu celular. Quando eu digo tirar anúncios, é por exemplo, quando você está num aplicativo e de repente começa a entrar aquele monte de publicidade para você fechar lá no canto, às vezes você tem que esperar alguns segundos para poder fechar essa publicidade. Ou até mesmo quando você está no navegador do seu celular e aparece anúncio, aparece publicidade. Então, eu vou ensinar para vocês como é que a gente vai bloquear essas publicidades aí, como é que a gente vai tirar esses anúncios que ficam aparecendo no nosso celular em tela cheia. Eu vou mostrar para vocês que é super simples, tá galera? É super fácil. Então, a gente vai precisar ir nas configurações do celular, a gente não vai precisar de nenhum aplicativo externo da Play Store. Então, vamos aqui nas configurações, ó, vou entrar nas configurações do meu celular. E beleza, agora galera, você vai precisar encontrar essa opção aqui em cada celular vai estar um pouquinho diferente, que normalmente está em conexões e compartilhamento, no meu caso, conexões e Wi-Fi. Normalmente está dentro dessa aba aqui que fica, ó, Bluetooth, Wi-Fi, cartão SIM. Então, eu vou clicar nessa opção porque a gente vai precisar localizar essa opção que está aqui, olha, DNS Privado. Que é essa opção, se você não achar de jeito nenhum no seu celular Samsung, Motorola, Xiaomi, você vai fazer o seguinte, tem uma forma mais fácil de achar, se você não conseguir achar desse jeito. Nós temos aqui em cima a barra de pesquisa nas configurações. Você pode simplesmente escrever aqui DNS Privado, que é isso que a gente precisa, tá? Que é a primeira opção que aparece aqui pra gente, é a opção do DNS, tá? Agora, você tendo encontrado essa opção no seu celular, você vai clicar nela e abre pra gente aqui três opções. Desativado, automático e nome do host do provedor de DNS. Vocês estão vendo que o meu está desativado. Então, a gente vai clicar nessa opção aqui, olha, nome do host do provedor. Então, a gente clicando nessa opção, vai pedir pra gente inserir o nome do host, né? Então, você vai digitar aí, DNS.adguarde.com. Bom, desse jeito que eu estou escrevendo. DNS.adguarde.com. A gente está colocando um host provedor de DNS, tá? Então, eu vou clicar agora em salvar. E ele já salva, galera. Já fica disponível. Então, se eu entro aqui, olha, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo aqui que no meu DNS Privado, embaixo tá DNS.adguarde.com. Quer dizer que ele está ativado. A partir daí, você pode jogar os seus jogos, que ele não vai aparecer anúncio, não vai aparecer publicidade pra gente. E também, no navegador, quando você abrir aí o seu navegador Chrome ou Internet Explorer, você não vai ter anúncio o tempo todo na frente do que você está pesquisando, tá? Então, se você quiser depois desativar, é só fazer o mesmo procedimento. Você vai achar o DNS Privado, ó, e desativar. A primeira opção, salvar. E pronto. Está desativado, tá? A partir daí, galera, quando vocês fizerem esse processo, é só utilizar o celular sem problemas, que ele vai fazer o bloqueio dos anúncios, tá? Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, pode colocar também aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho pra vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!